Agora para fechar o carro M10 deste domingo, nós estamos aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Afinal de contas, começa o mês de setembro, mês da independência. E a hora é agora de você ganhar a sua independência. Afinal de contas, na Vox Volkswagen, você durante todo o mês de setembro tem as melhores oportunidades para levar um zero quilômetro para casa, Felipe. Bom dia. Bom dia, Fábio. Isso mesmo, não perca a oportunidade. A independência que você está procurando está aqui na Vox. Venha para cá. Olha só a primeira oferta do mês de setembro da Vox Volkswagen. Para você, na Liga Zero Quilômetro, tem Amarok 2017 com taxa zero. Amarok 2017 tem taxa zero. E mais, para começar o mês, tem gol a partir de 40.290 regais, mais taxa zero. Isto mesmo, gol por 40.290 regais com taxa zero. Para esta semana, para começar o mês de setembro, na Liga Zero Quilômetro da Vox Volkswagen, da 15 de novembro, tem up com parcelas a partir de 565 regais. No plano sempre novo. Isto mesmo, up com parcelas a partir de 565 regais. E mais, para este mês, tem Jetta completo a partir de 84.900. E saldo com taxa zero. Isto mesmo, saldo com taxa zero. São as ofertas do mês da independência, na Liga Zero Quilômetro, da Vox Volkswagen, da 15 de novembro. Não dá para perder.